Final de contas, o que é um afiliado? O que eu faço pra ganhar dinheiro na internet, né? O que é esse negócio de afiliado? Tem muita gente nova aqui no meu canal do YouTube e tem muita gente que veio por alguns vídeos que eu fiz sobre renda extra, como ganhar dinheiro pela internet e tudo mais. E a galera fica em dúvida, Wesley, como que você ganha dinheiro pela internet? Qual é a sua principal fonte de renda e como eu posso trabalhar com isso também? Pô, se você quer saber como que eu ganho dinheiro pela internet, como que eu conquistei a minha liberdade financeira, trabalho aqui na minha casa, tô aqui na minha casa, tem o meu estúdio que eu vou entrar daqui a pouquinho que eu vou mostrar a tela do meu computador, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Então eu vou explicar pra você nesse vídeo o que é um afiliado, como você pode ganhar dinheiro como afiliado, como você pode escolher produtos pra promover na internet, ganhar comissões e viver exclusivamente trabalhando no conforto da sua casa. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Fala galera, tudo bem? Eu sou Wesley Pereira, empreendedor digital desde 2014. Eu trabalho como afiliado, gente, desde 2014, tá? E hoje eu vou mostrar pra você como que eu faço pra ganhar dinheiro na internet e o que é um afiliado. Pra você que começou a me seguir agora, você tá em dúvida como ganhar dinheiro pela internet, essa é uma grande oportunidade pra você e, na minha opinião, uma das mais fáceis de começar, tá bom? E você que já me acompanha, já sabe o que é um afiliado, o que um afiliado faz, fique nesse vídeo porque eu vou dar muita dica também, lá mais pro final, explicando quais são as estratégias que eu mais utilizo pra ganhar dinheiro como afiliado. Então, eu tô aqui agora, você tá vendo a tela do meu computador, daqui a pouquinho eu vou entrar nessa plataforma, que é uma das plataformas que eu utilizo pra promover produtos, né? Que me geram comissões aí. Só que antes, gente, eu deixei aqui anotadinho pra vocês, ó, vamos entrar aqui no bloquinho do Word, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, bloquinho do Word, onde eu deixei aqui o que é um afiliado. Então eu escrevi pra ficar mais simples pra você entender. Ó, afiliado, gente, é como chamamos as pessoas que trabalham indicando e promovendo a venda de produtos de outras pessoas, infoprodutores e empreendedores digitais ou empresas. Então, o afiliado, ele trabalha, ó, promovendo a venda, promovendo produtos na internet, produtos já existentes. Eu vou explicar melhor daqui a pouquinho na prática pra você. Em uma analogia simples, gente, ó, podemos dizer que afiliados são vendedores que, assim como é praticado em lojas físicas, recebe uma comissão pelas vendas que promovem. No mundo digital, os produtos que essas pessoas divulgam estão disponíveis em plataformas de venda, como a Hotmart, Eduz, Monetize, Ticto, Bripe, onde os infoprodutores hospedam seus conteúdos e avaliam os pedidos de afiliações antes de liberar seus links e materiais de divulgação. Então, você que quer trabalhar como afiliado, você vai trabalhar na promoção, promovendo, divulgando produtos na internet. Você pode divulgar produtos digitais, que são infoprodutos, cursos online, palestras, e-books, ou você pode divulgar produto físico. Tem amigos meus que ganham muito dinheiro divulgando produtos físicos, né? Você pode trabalhar como afiliado pra empresas como a Amazon, Magazine Luiza e outras empresas aí, tá bom? Quais são as vantagens de você ser um afiliado, galera? Olha só que interessante, ó. Primeira vantagem que eu listei pra você, garante liberdade de tempo, né? Como não é um trabalho exclusivo, que você terá que passar 8 horas por dia trabalhando, você terá mais tempo para se dedicar a outros afazeres, indicação e produtos, por exemplo. Então, essa, na minha opinião, é uma das maiores vantagens de você trabalhar pela internet sendo afiliado. Você trabalha em casa. Agora, por exemplo, eu tô em casa, esse é meu estúdio, eu tô aqui, são 4 horas e 25 da tarde, numa segunda-feira eu tô gravando esse vídeo pra você, tá? Então, eu tenho essa vida todos os dias. Eu trabalho no conforto da minha casa, com a minha família. Isso é maravilhoso. Enquanto eu tô aqui trabalhando ou, às vezes, assistindo televisão, porque toda a estrutura que eu montei pra vender na internet já tá montadinha, as vendas caem no automático pra mim. Isso é maravilhoso. Vou ensinar pra você, eu vou explicar um pouco mais pra você como que você consegue isso aí, tá bom? Segundo ponto, gente, não há grandes perdas financeiras. Por quê, ó? Como o produto não é seu, olha que legal, gente. Por que que eu falo que uma das melhores formas de você começar pela internet é como afiliado? Porque você não precisa ter produto. Você não precisa criar um curso ou você não precisa comprar um produto pra revender. Você vai indicar algo que já está vendendo. Então, é muito mais simples, muito mais eficaz você trabalhar como afiliado, justamente porque você não precisa ter produto. Você precisa entender de marketing digital. Entender como promover produtos na internet, entendeu? Se você aprender marketing digital, você divulga qualquer coisa na internet e ganha muito dinheiro, galera. Ó, você apenas ganhará a comissão pela divulgação, certo? Dessa forma, caso as vendas não sejam satisfatórias, você não sai no prejuízo, pois não afetará seu faturamento direto. Tem muitas outras vontades, só que eu não vou ficar aqui nessa listinha que eu quero mostrar na prática pra você. Eu acho que deu pra entender o que é um afiliado, então. Mas vamos lá mostrar na prática pra você pra ficar mais fácil. Essa plataforma aqui é a plataforma hoje, uma das plataformas que eu mais utilizo pra vender na internet. Existem outras também, por exemplo, eu uso a Hosinger, que é uma hospedagem de site, que ela também tem um programa de afiliados. Olha que bacana, pessoal. Ó, eu comecei esse mês com a Hosinger, ela tá com algum bug aqui e ela não tá aparecendo o valor aqui, ó. Fica zero, tá vendo? Mas, ó, quando eu dou Enter aqui, ó, aparece, ó, 232. Eu não sei por que que tá acontecendo isso, mas eu tenho 232 dólares aqui acumulado, tá? Só que, ó, eu não sei por que que acontece. Aí, ó, 230... Aí, agora apareceu, ó. Na terceira vez apareceu algum bug aqui, tá vendo? Ó, tem 232 dólares. Eu comecei esse mês a divulgar a hospedagem da Hosinger. É dólar, tá, gente? Então, ó, vamos ver quanto que dá 232 dólares. Comecei esse mês, hein? Ó, 232 já dá 1.250 reais que eu vou receber, tá vendo? E, ó, não faz nem um mês que eu trabalhei, ó, pra você ver, ó. Deixa eu entrar aqui em solicitar pagamento. Eu só consigo sacar esse valor após 30 dias, né? Então, ó, vou clicar aqui em solicitar pagamento, ó. Você vai perceber, ó, os pagamentos de comissão são emitidos nas seguintes condições, ó. O pagamento mínimo é de 100 dólares, já consegui, né? E 500 para transferência, tal, tal, tal. E tem, ó, 30 dias, ó. 30 dias, ó. Após o período de 30 dias. Então, não dá pra eu ainda sacar esse valor porque não faz nem 30 dias que eu comecei a divulgar aqui. E eu já ganhei mais de 1.000 reais simplesmente com a Hosinger. Indicando, promovendo o link de afiliado deles, tá bom? Mas vamos aqui na Hotmart, que isso aí é mais que uma renda extra mesmo, né? Porque aqui na Hotmart eu tenho uma renda bem maior do que essa aí que eu fiz na Hosinger. Que eu vou até fazer um saque ao vivo pra vocês, tá? Ok, ó, vou entrar aqui na minha plataforma. Ó, aqui na Hotmart, gente, pra você ter uma noção, eu já sou Hotmart Black. Você tá vendo aqui, ó, que tá pretinho aqui, ó. O que significa isso? Significa que eu sou Hotmart Black. Então, quer dizer que eu já vendi mais de 1.000.000 de reais somente na Hotmart como afiliado, tá? Ó, vou aqui em Vendas, eu vou aqui em Saldo. Eu vou fazer um saque aqui pra você ver, ó. Aqui, ó, tá carregando. Ó, carregou aqui, tá bom? Ó, em Dólar não tem nada, em Euro também não. Em Reais tem 20.140 reais, tá bom? E eu vou sacar aqui, ó, 9.865. Ó, eu vou dar um Enter aqui, ó, pra você ver que não tem nenhum problema, ó. Eu vou dar um Enter, ó. Minhas mãos estão aqui, ó. Ó, tá carregando ali, ó. Eu tô falando enquanto tá carregando, viu, Thiago? Nem corta, nem corta essa parte. Aí, ó, ó, vou descer aqui pra vocês, ó, pra você ver, ó. Continua aqui, tá bom? Então, esse é o valor que eu tenho mesmo aqui de total e o que eu vou sacar agora pra vocês aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó, sacar um valor. Tá aqui, belezinha. Banco Inter, belezinha. Eu vou calcular. Ele tem uma taxinha de 1,99 por saque. Efetuar saque. Eu vou colocar minha assinatura eletrônica. E, belezinha, ó, já foi confirmar saque. Fiz um saque aqui com vocês, tá vendo, ó. De 9.000 e pouquinho, tá pendente aqui, tá vendo? Ó, o último saque que eu fiz foi de 13.000 reais, um de dólar. Tem aqui de 7.000 reais, de 6.000, de 11.000, de 4.000, de 1.700, de 4.000 e pouco, de 4.000, tá vendo? Então, gente, realmente dá pra você ganhar dinheiro como afiliado. Mas como assim, Wesley? Ó, se você vir aqui, por exemplo, em produtos na Hotmart e você vir aqui, ó, mercado de afiliação, você vai ver os produtos disponíveis pra você se afiliar, pra você se afiliar, pra você promover, tá bom? Então, por exemplo, os produtos que estão mais quentes, tá vendo aqui que tá escrito mais quentes? Significam que são os produtos que mais estão vendendo na plataforma. Os produtos que estão vendendo todos os dias e muito. Qual é o primeiro produto hoje que eu tô gravando esse vídeo? Às vezes você vai entrar aqui, o dia que você estiver vendo esse vídeo, os produtos já estão diferentes. Por quê? Porque depende. Às vezes um produto vende mais, outro vende menos, entendeu? Mas, ó, hoje o produto que mais tá vendendo é um produto de emagrecimento, desafio 19 dias, receita pra secar em 30 dias, ele vai pedir você em namoro em 30 dias, um produto de relacionamento, uma ferramenta, tá vendo? Ó, inglês, um produto que ensina você falar inglês, fórmula negócio online. Existem inúmeros e inúmeros produtos de todos os nichos. Tem mais de 400 mil produtos aqui, gente. E como é que você vai fazer pra divulgar um produto aqui, né? Um exemplo, que você entre nesse produto aqui, ó, produto 19 dias, né? Você vai clicar aqui, ó, afilice com um clique. Você clica aqui, ó, afilice agora. Ó, aí tem aqui algumas regras que você tem que seguir, né? Por exemplo, não faça spam, não envie mensagens em massa, não use a marca Hotmart, não ofereça e prometa benefícios diferentes do que o produto oferece. Por quê? Porque se você fizer isso, aí você queima o produto. Então, eles já deixam isso e é perigoso você fazer isso, gente, porque você perde até a afiliação. A pessoa exclui você, tá bom? Então, você tem que trabalhar certinho. Olha aqui, gente. Esse produto, ele dá uma comissão de 70%. Você tem noção? 70% de comissão. Se o produto custa 100 reais, você ganha 70 reais de comissão. É muito bom. Cook Eterno, o que significa Cook Eterno? A pessoa clicou no seu link de afiliado e não comprou no momento. E depois de 60 dias, ela clicou novamente e comprou, você ganha comissão mesmo assim. Então, eu vou clicar aqui em link, concordo, belezinha. Pronto, já tô afiliado a esse produto, ó. Tá bom? Mas, ó, antes disso, dá uma olhada aqui, tá bom? Ver as regras, tudo certinho. Ver links de divulgação. Então, gente, olha só. Esses links aqui são seus links de afiliado, tá vendo? Esse link aqui, ó, é o link que você tem que mandar pra pessoa pra ela comprar. Se ela comprar por este link aqui, você ganha comissão, tá? Por quê? Como assim, Wesley? Como que a pessoa vai ganhar comissão? Simplesmente, porque é o seguinte, esse link, ele tem um código de rastreio dentro dele. Explicando de uma maneira bem simples aqui pra você. Ele identifica que foi você que vendeu, entendeu? É assim que a Hotmart identifica que você é o vendedor, que você é o afiliado. E pode ter certeza que isso acontece mesmo, tá bom? Só que você tem que pegar certinho o link. Então, por exemplo, você copia esse link aqui, ó, e você manda pra uma pessoa. A pessoa, ó, mandou, a pessoa clicou. Ó, ela vai ser redirecionada pro site, ó. Quer ver, ó? Vai sair aí, ó. Já foi pro desafio de 19 dias, tá vendo? Ó, finalmente revelado. Método 100% natural pra eliminar gordura, não sei o quê. Aí, ó, ela já foi pra esse produto aqui. Aí, ela vai ver o vídeo, por exemplo, belezinha. Aí, ah, eu gostei do produto. Ela clica aqui e ela vem aqui pra comprar o produto. Esse produto aqui, ele tá R$25, né? É um produto bem baratinho. Só que tem produtos mais caros aí pra você divulgar, tá? E você ganha uma comissão maior. Provavelmente, esse produto aqui, ele tem um, tipo assim, um upsell. Ele vai vender um produtinho barato pra depois vender o mais caro, entendeu? Tem algumas estratégias. Eu peguei esse de exemplo, tá? Eu não divulgaria um produto tão baratinho assim, eu pegaria um produto mais caro. Mas é um produto de autoconversão, belezinha. E a pessoa vem aqui, coloca os dados, compra o produto e você ganha a comissão. Chega lá um e-mail. Venda realizada. Você acabou de efetuar uma venda, né? Chega um e-mail assim pra você. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou entrar aqui no meu Hotmail pra mostrar pra você aqui como é que funcionam os e-mails da Hotmart, né? Ó, esse e-mail aqui, por exemplo. Quer ver, ó? Vou pegar um e-mail aqui, ó. Ó, venda realizada. Vou pegar esses super links aqui, ó. Tá vendo, ó? Parabéns. Um comprador adquiriu um produto, super links, colando em qualquer página, ó. Ganhei 57 reais de comissão, tá vendo? Então, é assim, gente. Chega um e-mail desse, tá? Pra você falando que você vendeu. Aí vai ficar um saldo lá pra você. Depois de 30 dias você pode sacar. Ou até antes, dá pra antecipar comissões. Gente, a Hotmart é uma das plataformas que eu trabalho como afiliado. Existe a Eduz, tá? Essa plataforma aqui, ó. Tá bom? A Eduz tem a Monetize, que é outra plataforma também. Que tem produtos. Tem a Ticto, tá bom? Que eu trabalho também com a Ticto. Tem a Hostinger, que eu mostrei pra você, que é uma outra plataforma. Tem inúmeras plataformas pra você trabalhar como afiliado. Mas a questão é, pra você vender como afiliado, você precisa entender de marketing digital. Onde você vai promover esses produtos? Você não vai promover pras pessoas do seu Facebook ou pras pessoas do particular do seu Instagram. Isso não gera resultados. Então, como que você promove esses produtos na internet? Existem duas formas de você vender na internet, que são as formas que eu mais utilizo e as únicas, praticamente, né? Que é com tráfego pago e com tráfego orgânico. O que que é esse negócio de tráfego pago, Wesley? O que que é tráfego orgânico? Tráfego pago, gente, é quando você paga pra divulgar um produto. Então, você tem que pagar ali. Você faz um anúncio, por exemplo, no Google. Ou você faz um anúncio no Facebook divulgando um produto. Eu vou entrar no Google aqui pra você entender o que que eu tô dizendo, ó. Um exemplo que a pessoa entra aqui no Google. O Google é um site de pesquisa, o mais utilizado do mundo. Todo mundo que vai procurar alguma coisa, pesquisar sobre algum assunto, ele vem aqui no Google, né? Aí ele escreve aqui, por exemplo, como emagrecer rápido, por exemplo. Ele dá um enter aqui. Olha só o primeiro produto que apareceu aqui, ó. Tá vendo que tá escrito anúncio aqui, ó? Esse produto, gente, ele só tá aparecendo na primeira página aqui porque alguém tá pagando pra esse anúncio aparecer. Então, se a pessoa clicar aqui, alguém vai ganhar uma comissão. Deu pra entender? Você clicar e comprar, obviamente. O segundo produto também é um anúncio, ó. Tá vendo que tá escrito anúncio aqui? Então, isso aqui é um anúncio, gente. Você clica aqui e você vai pra um anúncio. O terceiro é um anúncio e o quarto é um anúncio, tá vendo? Se você clicar outra coisa, ó. Vamos clicar aqui, ó. Como aprender inglês, né? Sem acento mesmo. Anúncio, 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 anúncio. Então, essa forma aqui é uma forma que nós chamamos de tráfego pago. Onde você paga pra aparecer, né? Aí, por exemplo, você gasta lá R$6,00 por dia numa campanha. Vende um produto de R$40,00, R$50,00, R$60,00. Você sai no lucro. E aí, no final, você ganha. Você tem um ROI positivo, vamos dizer assim, tá? Então, você pode vender aqui fazendo tráfego pago no Google. Você pode fazer tráfego pago no Facebook, tá? Como que faz tráfego pago no Facebook? Olha só. Aqui eu tô no meu Facebook, pessoal. Às vezes você já viu até anúncio. Ó, tá vendo aqui, ó. Tá escrito patrocinado da Rochinger, né? Então, ó. Esse anúncio aqui, gente. Ele está aparecendo pra mim. Por, possivelmente, é um remarketing da Rochinger. Porque eu cliquei lá na Rochinger e tá aparecendo aqui um remarketing. Vamos rolar mais, ó. Aqui são pessoas que são meus amigos aqui no Facebook. Ó, mais um anúncio patrocinado. Tá vendo? Tá escrito patrocinado pequenininho aqui, ó. Então, isso aqui, gente, não tá aparecendo porque eu sou amigo da Lead Lovers. É porque a Lead Lovers tá fazendo uma propaganda e tá aparecendo pra mim. Entendeu o ponto? Isso é um anúncio pago no Facebook, gente. Ó, esse é outro anúncio aqui, ó. Tá vendo? Patrocinado. Tá bom? Então, dá pra você vender com tráfego pago. E com tráfego orgânico. O que é tráfego orgânico, Wesley? É uma forma que você não precisa pagar pra vender, pra divulgar os produtos. Por exemplo, este vídeo que você tá assistindo aqui, você possivelmente ou é meu inscrito, quer saber como ganhar dinheiro na internet, você tá assistindo esse vídeo. Eu não paguei nada pra esse vídeo aparecer pra você. Você tá assistindo ele porque você clicou nele, então esse vídeo tá sendo gerado de tráfego orgânico. Eu não pago nada pra mostrar esse vídeo pra você. O YouTube é uma das melhores ferramentas de tráfego orgânico do mundo. Você gerar conteúdo no YouTube. Dá pra você também gerar conteúdo no Instagram, no TikTok, né? Ensinando alguma coisa e depois você pode promover algum produto pras pessoas. Assim, é muito mais simples de você vender com tráfego orgânico. Claro que eu tô explicando bem rapidamente pra você aqui, porque não dá pra explicar toda uma estratégia e montar uma estrutura num vídeo aqui que vai ficar enorme esse vídeo e outra. Você não conseguiria acompanhar. Por isso que existem métodos passo a passo pra você fazer. Quando eu comecei a trabalhar pela internet, gente, eu não sabia o que era um PDF. Às vezes as pessoas acham que, ai, nossa, você já tem um conhecimento exorbitante. Meu Deus, é por isso que você ganha. Gente, quando eu comecei eu era chucro, chucro, chucro na internet. Eu entrava na internet pra ver rede social e e-mail. Somente isso. Hoje eu tenho meu site. Hoje eu tenho um canal do YouTube. Hoje eu faço tráfego pago. Hoje eu entendo de marketing digital. Só que eu entendo por quê? Porque eu comprei, investi em treinamentos, estudei e apliquei. Então assim, você quer começar nessa área, gente? A melhor dica que eu posso te dar é invista no treinamento que vai te ensinar um passo a passo. Qual seria esse treinamento hoje, na minha opinião, pra você? Qual é o melhor custo-benefício hoje? É o Fórmula Negócio Online, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você e no primeiro comentário fixado. Por que que esse é o melhor treinamento, na minha opinião? Porque ele é o treinamento mais passo a passo do zero. Ele tem o melhor preço hoje, tá? Ele tá com um preço sensacional. Pra você ter uma noção, quando eu comprei, eu paguei bem mais caro, tá? Ele tá numa promoção, realmente. Espero que ainda esteja nessa promoção. O dia que você clicar aqui. Então aproveita e clica pra ver. Porque quando eu comprei, ele tava mais de R$500. Então se tiver menos do que isso, ele tá na promoção aí pra você. Aproveita esse valor, gente, que tá muito bom. Tem um treinamento que mudou a minha vida, tá? Então, olha, pensa aqui comigo, gente. Vamos conversar agora. Às vezes você fala, nossa, mas eu vou ter que investir. Eu vou ter que comprar um treinamento pra começar e não sei o que. Não! Você pode aprender de graça. Tem muitos vídeos ensinando aqui no YouTube. Só que a questão é que quando você faz as coisas aqui no YouTube e pesquisa, o conteúdo tá todo embaralhado. E aí você perde muito tempo. Por quê? Porque até você achar o que realmente dá certo, vai ter gente oferecendo coisa que não dá certo. Gente mostrando coisa que não dá resultado. Você vai perder muito tempo. Quando você investe num treinamento, você tá investindo não só no conhecimento. Você tá investindo em tempo. Porque, meu, você pega um atalho absurdo. Você vai fazer exatamente o que dá resultado, tá? E é isso que eu fiz e todas as pessoas que eu conheço que têm resultado na internet, fizeram. Então, por isso que eu indico um treinamento pra você, tá? Ó, Gai, você tem comissão? Claro, tenho. Vou ganhar. Por isso que, além do treinamento, você adquirindo pelo link que tá aqui na descrição, você ainda vai ganhar meu suporte particular pelo WhatsApp. Exatamente. Você comprando o treinamento pelo link que tá aqui, você vai ganhar meu suporte particular pelo WhatsApp. Eu atendo você pelo WhatsApp. Você pode tirar suas dúvidas comigo lá pelo WhatsApp. Pra você que se inscreveu no treinamento. Meu WhatsApp não é pra dicas gratuitas pra ficar lá. Agora, pra você que já se inscreveu, já comprou pelo meu link, você tem meu total apoio, meu total suporte lá pelo WhatsApp. Gente, somente esse suporte já vale mais do que o valor do treinamento. Deu pra entender? É muito bacana. Eu sou, acho que, um dos únicos, se não o único afiliado hoje, com mais de 170 mil inscritos, pelo menos o dia que eu tô gravando esse vídeo, com mais de 30 mil lá no Instagram, que realmente ajuda as pessoas dessa forma, né? E por quê? Porque eu não quero simplesmente vender. Eu quero que você também obtenha resultados. O seu sucesso é o meu sucesso. Deu pra entender? Gente, comece esse treinamento. Se você quiser ver ele por dentro, eu vou deixar um vídeo na descrição, que também mostrando esse treinamento totalmente por dentro pra você. Veja o vídeo e, cara, comece. A dica que eu te dou é, não deixe pra depois. Faça agora, comece, porque depois você vai se arrepender de não ter começado agora. Garanto isso pra você. Tem muita gente que chega em mim e fala, nossa, Wesley, se eu tivesse começado antes, cara, já teria ganhado muito mais do que eu ganho hoje. Tem gente que fala isso pra mim. Puxa, eu que queria ter começado. Então, não deixe pra depois. Comece imediatamente. Você pode mudar a sua vida. E como eu tava dizendo só pra terminar esse vídeo aqui, não sai ainda, fica aqui. Eu queria fazer um raciocínio com você aqui rapidinho, tá? Às vezes a pessoa fica meio assim, ah, investir num treinamento, comprar curso, mas será que... Gente, sabe o que eu acho engraçado? A pessoa, às vezes, fica meio assim pra comprar, investir num treinamento na internet, que pode mudar a sua vida por menos de 500 reais. Bem menos de 500 reais. Só que, às vezes, ela paga 4, 5, 6 anos de faculdade, mais de mil reais por mês de faculdade, pra depois sair de lá e não ter emprego garantido. Ah, eu tenho diploma, Wesley. Tá, mas o que você vai fazer com esse diploma? Eu tenho um monte, ó, com todo respeito, mas tem um monte de engenheiro, de arquiteto, de qualquer outro tipo de profissão trabalhando de Uber. Deu pra entender? Então, assim, pra uma faculdade, a pessoa não liga de pagar milhares de milhares de reais. Um treinamento que, às vezes, custa menos de 500 reais, a pessoa fica aí pensando, meu, não faça isso. Mude a sua vida assim como eu mudei a minha. Tá bom? Um grande abraço. Te espero você lá dentro do treinamento. Comprou o treinamento? Me chama no WhatsApp e pede o suporte. Não se esqueça, esse suporte não é automático. Chama eu lá, fala, Wesley, acabei de comprar o FN1 aqui, cara, eu quero o seu suporte. Eu vou mandar um parabéns pra você, mandar um áudio pra você, pra você ver que sou eu mesmo, e a gente vai junto aí rumo ao sucesso. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.